Eles são velhos conhecidos de todos nós e povoam a imaginação de crianças por gerações. Só que o tempo também passou para os personagens da turma da Mônica. Eles cresceram, viraram adolescentes e agora enfrentam os desafios e as dúvidas da adolescência. Mesmo quem não passou a infância lendo jibi, conhece detalhes famosos da personalidade de cada um deles. A menina gulosa... Eu gosto de comer mais velecia, você entendeu? Mas eu como de tudo também. O garoto que não gosta de banho. Não, sai fora! A manda a chuva da turma de dentinho saliente. O menino que tem problema na fala e troca o R pelo L. O lá, tu não é eu, a roupa do leite, não é eu. Os quatro são crianças há décadas. Sempre juntos em aventuras nos quadrinhos, no teatro, no cinema. Mas como aconteceu com os leitores, chegou a hora e os personagens cresceram. Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali têm agora 16 anos. Com assuntos típicos da adolescência, a intenção é atrair quem já largou o jibi. Os assuntos estão sendo buscados, pescados, numa interação com os jovens mesmo. Pela internet, pelo Orkut, por e-mail, nos contatos permanentes com escolas. Então nós estamos conversando com os jovens para aprendermos com eles, para interagirmos com eles, passarmos as mensagens. Maurício de Souza diz que a ideia vinha sendo trabalhada há anos e vingou para matar a curiosidade dele e dos leitores. Todo mundo tem essa curiosidade. Como é que vai ser a turma da Mônica quando crescer? Eu tinha. A diferença é uma edição mais densa. Cada episódio tem quase 130 páginas. Outra mudança foi no estilo dos desenhos, que ficaram parecidos com o das histórias em quadrinhos japonesas. Daí a impressão em preto e branco, tradicional, no chamado mangá. Os personagens também mudaram. A Mônica não é mais baixinha e gorducha. O Cebolinha, que agora prefere ser chamado de cebola, fez tratamento e não troca mais as letras. Magali se preocupa com a dieta. E o Cascão agora toma banho. Vai tomar a atenção dos jovens também. Eu acho super interessante. Eu gostei bastante. Ah, eu achei legal. O público pode acompanhar o crescimento deles. Todos crescem. É bom ver que eles cresceram também. Não achei muito legal não, para falar a verdade. Eu preferi a eles pequenininhos. Perdeu o encanto, porque eles eram tão bonitinhos, pequenininhos. Era diferente. Felipe aprova em parte. Fala com a autoridade de quem aprendeu a ler aos quatro anos com o gibi da Mônica. É aficionado por quadrinhos, especialmente os do Maurício de Souza, de quem guarda um autógrafo na camiseta. Há dois anos participou de um encontro de fãs com o cartunista. A reunião virou um episódio e Felipe, figurante, aparece na capa do gibi. E também de corpo inteiro, contracenando com o Cebolinha. Eu só reclamei um ar ali na hora de ir embora, quando acaba a história. Porque os fãs, chega uma hora que eles vão embora do parque e eu reclamo que acabou a hora. Diz que gostou da nova revista com a turma crescida, mas com ressalvas. Ele tem um ar de ingênuo. Isso atraiu uma boa parte do público e desagradou uma outra parte. Como a proposta é ser mangá, então, ou pelo menos baseado em mangá, e em mangá tradicionalmente é preto e branco. Eu gostei. Mas o que são detalhes diante da paixão desse leitor? Se vier a Mônica velha, se vier os netos da Mônica, enquanto as histórias forem boas, eu vou ler. E aí